E as investigações ao assassinato de Nino Vieira e do líder das Forças Armadas ainda não começaram. A comissão formada para investigar o caso nem sequer reuniu. Não há entendimento, por exemplo... A CPLP vai enviar uma missão de emergência para a Guiné-Bissau. A comunidade dos países de língua portuguesa quer demonstrar total empenho na ajuda ao governo para estabelecer a legalidade democrática do país. Os representantes... São os meninos talibés ou os meninos talibés? Crianças que estudam o Corão nas madraças da Guiné, mas que são mandados pelos mestres por ânipos mendigar nas ruas. São facilmente identificáveis. São os meninos talibés ou os meninos talibés ou os meninos talibés. Amém. 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 Amém.